Música Você já deve ter observado alguns escritórios que não possuem nenhum tipo de fio aparente. Geralmente esses locais trabalham com pisos elevados e é sobre isso que nós vamos falar. A empresa em questão aproveitou que o Brasil é um dos maiores produtores de aço do mundo e conseguiu repassar para os seus clientes mais qualidade e preço em seus produtos. Ética nos negócios, uma coisa fundamental. Segunda coisa, atendimento personalizado e humanizado ao cliente. Terceira coisa que eu posso citar que é fundamental são projetos otimizados. Nós fazemos exatamente conforme a demanda do cliente. Uma empresa que oferece infraestrutura para equipamentos tecnológicos não pode parar no tempo. Ela precisa se manter atualizada. Esta empresa foi fundada em 1989. Até hoje ela é considerada uma empresa familiar. Hoje ela já está presente em todo o Brasil e também pretende fortalecer ainda mais o mercado exterior. O fundador Augusto Coqueiro relatou que tem a missão de satisfazer os seus clientes com soluções competentes e inovadoras. A empresa, na década de 70, nós então fabricava pisos, fazia instalação de computadores e o pisos elevado a gente fazia na obra. Naquela época era de madeira aglomerada. E aí, em 1989, nós então abrimos a Piso Ag. Fundamos, montamos uma fábrica, implantamos, porque a demanda era muito grande e foi quando surgiu o piso metálico. Na década de 90, lançamos o piso metálico e foi quando veio meus irmãos, né, o Olegário e o Manuel. E nós então tocamos, montamos aí a Piso Ag, que hoje, desta parte, nós temos aí, hoje, mais de 12 milhões de metros quadrados de pisos elevados instalados no país e até lá fora. A inovação que hoje nós buscamos no mercado sempre está automatizando o negócio. Quanto mais você fizer automatização no seu negócio, menor o teu custo. E você tendo custo com qualidade de produto, é o que o mercado precisa. É o que o teu cliente final está procurando, qualidade com custo. Esse é o grande desafio da Piso Ag para o mercado hoje. E ainda de acordo com o sucessor Augusto Júnior, é preciso manter o relacionamento da marca com o consumidor, através da renovação, da qualidade de trabalho, da responsabilidade, da ética e da sustentabilidade. O ramo que nós atuamos hoje é diretamente nos escritórios modernos, entendeu? Com os grandes arquitetos em parceria com eles para desenvolver um escritório moderno para os clientes. É aí onde entra o piso elevado, com o cabeamento todo por baixo do piso, deixando a área toda limpa, para ter um ambiente totalmente clean e com harmonia para os clientes trabalharem e para os colaboradores. ...de pisos elevados no Brasil. Lançou o piso elevado em aglomerado, o piso elevado em aço, o piso elevado em aço com preenchimento em concreto celular. Desenvolveu um produto que atende às normas da certificação LEED para edifícios corporativos, ou seja, um edifício corporativo AAA ganha uma pontuação maior se ele comprar um produto da Piso Ag. A Piso Ag, em 2010, decidiu verticalizar sua produção, ou seja, a gente fabrica tudo aqui internamente, desde a estamparia, solda, pintura, até o produto final. Os planos que temos hoje para a Piso Ag é internacionalizar a marca. Nós temos hoje um produto que é de altíssima qualidade, que nos dá essa condição. Então, vamos expandir os mercados, abrir novas fronteiras, expandir muito mais ao Mercosul como nós já expandimos. E o nosso grande objetivo, como eu disse no início, é internacionalizar a marca. Esse é o nosso grande desafio para os próximos anos. Legenda Adriana Zanotto